Mas olha só que maravilha, eu aqui de novo no comecinho do vídeo, um dia após o outro, avisando sobre problemas que ocorreu com o vídeo, pessoal, eu tinha upado esse vídeo um pouquinho mais cedo, mas acabou que deu um problema, porque uma parte do vídeo ele travou, isso foi por causa do meu PC, que ele não tá aguentando mais nem renderizar essa porcaria aqui direito, fico até 3 horas da manhã editando o vídeo, depois coloco pra renderizar, fico até madrugada mesmo, aí quando eu acordo me deparo com umas porcarias desse tamanho. Desculpa aí pelo desabafo, eu só queria avisar vocês aqui que tá acontecendo muito bem por esse problema de não tá saindo faz 2 dias o vídeo no horário certinho, mas é isso, desculpem pelos problemas e aproveitem o vídeo. Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala o Davi, e no vídeo de hoje estamos aqui com mais um episódio de Craft Games, e no episódio passado nós construímos esse mega vulcão como especial do episódio 50, e também eu tinha aproveitado e feito um tour pelo mapa inteirinho, inteirinho mesmo, na verdade eu esqueci de um lugar que vocês me cobraram, que vai ser um lugar muito importante, que é lá na nossa sala secreta, e eu tô muito curioso pra ver como que esse vulcão ficou lá no nosso mapinha, então sem nada mais, nada menos, já vamos correr pra lá que eu tô muito curioso mesmo. Eu queria agradecer em especial o feedback do episódio 50, porque aquilo galera, é isso que motiva a gente a sempre tá aqui gravando mais episodinhos, e olha só, foi justo nesse lugar onde que eu não vim, onde tem a nossa árvore da vida, o jardineiro é Jesus, e as árvores somos nós, olha que maravilha. E aqui o nosso mapinha aqui, eu esqueci de atualizar, olha só como era antes, parece um botão aqui, um lugar todo rodeado de água, vamos quebrar agora pra ver como vai ficar esse lugarzinho. Vamos atualizar aqui, caraca, eu acho que eu vou ter que chegar lá perto pra essa bagaça atualizar, não tá indo não. Aí tá se transformando, olha só que legal, olha isso meus queridos, que maneiro que ficou aqui, o mais legal que dá pra ver mesmo o slime meio que escorrendo assim, então um pouco mais clarinho, e outra coisa que também não tinha atualizado, eu nem reparei, que foi aqui a nossa farm de cana de açúcar, mas agora eu acho que já tá tudo belezinha, tem até a nossa árvore de natal aqui. Bom, eu acho que tá tudo atualizado por aqui, não tem mais nada pra gente dar uma carregada no mapa. Em todos os lugares que eu tava passando, quando tinha algum probleminha, eu tava falando que eu tinha que arrumar, e um deles era aqui na nossa farm de cenourinha, já tá tudo ok, tudo belezinha, e eu tava dando uma conferida, porque eu não tava... não, 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 peraí, volta aqui por favor, volta, não, não vai embora, não. Aí rapaz, dá pra fugir de novo não. É, eu tava muito intrigado pra saber com o que que o zumbi tava entrando aqui, porque eu conferia e não tinha nada, eu tava até achando que lá no topo tinha alguma iluminação, e eu peguei no flagra, pessoal, tinha um zumbizão que ele tava passando aqui por cima dessa cerca, porque tinha exatamente uma terrinha nesse bloco aqui, ó. Tinha uma terrinha aqui, e o zumbi ele chegava e passava diretão, cara, eu pensava que não tinha problema ser um pouco assim de quina, mas, é, esse aqui era o problema, por isso que tava sempre morrendo, eu sei, foi muito desleixo meu, mas pelo menos agora já tá tudo certinho, ele vai poder voltar a trabalhar aqui fazendo as nossas cenourinhas, mas olha só que beleza. Agora só falta mesmo o nome dele. Outro lugarzinho que parecia que tava com um pequeno problema, e eu já dei uma arrumada, foi aqui na nossa farm de villager. No momento que eu tinha dado uma passada aqui pra ver se eles estavam trabalhando, eu não sei se vocês repararam, mas a plantação inteira tava toda cheiona, é, tinha algum zumbi aqui perto que não tava fazendo com que eles trabalhassem. Então eu já arrumei isso, e agora tá tudo certinho, eles já tão reproduzindo, e aqui em cima já tá nascendo alguns villagers até que legais, eu tava vendo as trocas que eles fazem, e olha só, cara, já tá enchendo tudo de novo, mas que maravilha. E vocês sabem que eu não gosto de tá sempre andando no mesmo projeto, por isso que eu tento sempre dar uma variada, e hoje nós vamos voltar com o projeto que eu tô mais ansioso de todos, que é a nossa mini vila lá no centro do mapa. E eu também lembrei que eu tinha alguns villagers que eu deixei guardadinho aqui embaixo, que são esses dois safadões, esses dois clérigos, que no caso aqui eles trocam carne de zumbi por esmeralda, esses daqui são os mais baratos que eu consegui encontrar. Mas tem, porém, tem uma coisinha que eu não tô gostando muito aqui na nossa vila, porque eu queria deixar alguma coisa mais característica em cada casa. Por exemplo, um que eu já sei exatamente o que eu vou fazer é na casa do ferreiro. Quando a gente for trabalhar nela, do lado de fora eu queria fazer um negócio bem trabalhado, deixar algumas bigornas, uns blocos de ferro, que só eu passar na frente já vou ter certeza que aquela casinha é a casa do ferreiro. Agora no resto eu tô muito indeciso do que eu poderia fazer, eu não sei muito bem. Tipo, essa casa aqui tá muito simples, a única coisa que confirma mesmo que ele vem de papel é essa plaquinha aqui. Mas eu acho que vocês entenderam, eu quero criar mais estereótipos pra colocar em cada casinha, e esse é o problema. Então eu quero que vocês me ajudem nas ideias das próximas casinhas. No episódio de hoje eu queria dar uma trabalhada em uma casinha um pouco mais diferente nesse canto aqui. Ela ainda não tem nenhum estereótipo, então eu não tenho muita certeza de qual villager eu posso deixar lá dentro, mas enfim, depois a gente decide o que a gente pode fazer. Agora eu tô indo justamente pra esse cantinho aqui, porque eu tava dando uma reparada lá nos nossos baús, e tá tendo muita falta daquela madeira que eu tô utilizando pra construir as casinhas. E aqui do lado, bem próximo, eu já tenho um bioma que tá cheio dessas madeiras. Eu tenho que pensar em elaborar em alguma coisa, pra que eu não fique mais em falta dessa coisa aqui, ou então só vim aqui pegar manual mesmo, não sei. Eu não sei muito bem, tô muito indeciso, cara. Mas vamos lá, olha só aonde que tem villager, mano. Como assim? O cara fugiu lá da vila e veio parar aqui no meio. Ih, cara, belezinha? Eu tô tudo certo, mano. Bom, vamos lá, vou começar a pegar algumas madeiras aqui. Pelo menos é bem rápido de eu pegar bastante madeira, porque a árvore é bem grossa, então é só eu chegar aqui no meio, começar a cavar tudo, e quando eu terminar de pegar ela, vou ver que eu tô cheio de madeira. Nossa, mano, olha isso, muito rápido. Eu só peguei duas árvores aqui, já tô com dois peques e meio, praticamente. Bom, aproveitando aqui o espaço, eu queria comentar uma coisa, que eu percebi que tem uma galerinha aí que tá muito, mas muito ansiosa pra que eu faça o vídeo, explicando como funciona aquele mod lá, que eu gravo as timelapse. Eu queria pedir que vocês aguardem, apenas aguardem mesmo, que eu tô dando uma estudadinha melhor, pra fazer um vídeo bem trabalhado mesmo. Mas caso você só queira saber o nome do mod, é Replay Mod. Muito fácil, se você dá qualquer pesquisada aí, é facinho de usar, facinho de mexer. E também é muito fácil pra você fazer qualquer coisa relacionada a timelapse, ou cinematic. Sério, fica demais. Show, show. Bom, tudo bem. Agora sim, que eu já estou com todas essas madeiras, eu vou tá dando uma limpada aqui nesse terreno. Eu tava pensando antes em fazer essa casinha bem nesse outro canto aqui, nesse canto invertido. Mas eu tava olhando, eu ia perder essa vista direto lá pro vulcão, eu queria pelo menos permanecer com ela mais um tempinho, não quero já estragar, só com o episódio, velho. Então eu vou fazer pra esse outro lado, que também vai ficar muito bom. Um erro que eu cometi nessa outra casa aqui, foi de ter feito ela muito pequenininha, pequenininha demais. Então eu vou ver se nessa outra aqui, eu faço um pouquinho maior, um pouquinho pelo menos. Então começando a construir aqui a base, dá pra ver que ela vai ser um pouquinho maior e bem diferente. Ela vai ser uma casa de quina. Eu só acho que eu vou ter dificuldade mesmo na hora de fazer o telhado, que eu tenho que dar uma valorizada no outro canto, ou na parte de trás também, senão vai ficar muito estranho. Bom, então é o seguinte, meus queridos, eu espero que você tenha gostado aqui da primeira base, da onde que eu vou começar a construir a estrutura da casa. Bom, espero mesmo que você tenha gostado, porque se não gostou, nessa hora que você está assistindo o vídeo, essa casa aqui já tá pronta. Então agora eu vou começar realmente, erguer aqui, onde que as coisas vão se sustentar. Prontinho, agora já dá pra ver mais ou menos a forma que ela vai começar a tomar. E aqui ela tem duas pontas, duas entradas, eu não sei muito bem como eu vou começar a desenvolver ela. E essa casa aqui, ela é um pouquinho mais baixa do que essa outra aqui. Mas se não me engano, é pouco bloco mesmo, não vai ter muita diferença, é bem pouquinho mesmo. Se você acha que tá ficando estranho, se acalme, se acalme, fique relaxado, e apenas assista que você vai ver a transformação dessa casinha. Antes eu tava com uma ideia de fazer uma porta nesse cantinho aqui, depois outra porta nesse outro. Mas agora eu tava pensando melhor, e eu acho que é bom eu fazer duas entradinhas aqui, e eu posso utilizar bem mais a casa, colocar dois villagers diferentes em cada um desses lados aqui, e ainda fica bem mais próximo. Vou conseguir fazer as trocas e vai ficar bem mais legal. Agora sim, olha aí, o telhado é a coisa que dá mais forma na casa inteira. Olha que bonitinha que ficou, ficou com chapéu, só teve um pequeno problema, que eu não tive clay o suficiente pra tá preenchendo desse outro lado. Daqui a algum tempo seria bom eu correr atrás daquele bioma cheio de clay. Isso ajudaria bastante, porque praticamente todos os telhados dessa vila inteira vai ser trabalhado dessa mesma forma. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 sumiram? Como assim, cara? Eu tinha deixado eles aqui agora há pouco. Não é possível que eles tenham sumido. O louco, bicho! Ué, mano, agora tá tendo infestação de villager ali e ele sumiu. Caraca! É fila do sus mesmo! Olha isso aí, pessoal! É muito igualzinho! Bom, eu não faço ideia por que fugiu os villagers. Depois eu tomo um tempinho meu e separo os melhores villagers pra gente tá colocando nessa casa aqui. É, pessoal, não chegou a hora, mas não acabou por aqui. Tem mais uma coisinha que eu quero fazer, que vai ser muito interessante. Mas que bosta que acaba de acontecer aqui! Bom, o negócio é o seguinte. Bem no meio dessas duas casas aqui, sobrou um espaço muito interessante, um espaço vazio que eu tava pensando fazer uma coisa que ia ficar bem legal. Eu acho que ia ficar legal fazer alguma coisa de pescaria nesse lago aqui. Então, vou começar a fazer a pontezinha aqui. Aí, prontinho! Só dá uma diminuída aqui que eu fiz um pouquinho a mais e olha só o resultado aqui da nossa pontinha. É uma coisa bem simples mesmo, só pra dar um toque especial aqui no mapa. Ó, agora não tá mais tão vazio esse meio, viu? Espero que vocês tenham gostado dessa casinha aqui que ficou muito show-show. O único problema ó, quando a gente chega perto dá pra ver melhor essas linhas aqui. É o maior problemão. Eu não sei se vocês perceberam, mas os episódios no meio da semana aqui de Craft Game são um pouquinho mais light, pra sempre ficar uma coisa mais elaborada no final de semana. Mas isso não quer dizer que eu vou dar duro pra fazer os episódios aqui. Bom, se você tá gostando desse nosso projetinho aqui da vila, não esqueça de deixar seu like aí que ajuda muito mesmo na divulgação. Como eu já disse, se você tiver alguma ideia de um estereótipo que eu posso tá colocando dentro de uma casa, pra depois colocar um villager lá, é só comentar aí que eu vou tá lendo todos os comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo! Fui! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti